As estatísticas do Registro Civil, divulgadas anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstram que houve um aumento histórico na avaliação de óbitos entre 2019 e 2020. Nos anos anteriores, o número varia em torno de 2% ao ano, mas entre 2019 e 2020 houve aumento de 23%, passando de 8.473 para 10.426, quando consideradas apenas as mortes naturais, que incluem doenças como Covid-19, o aumento foi de 26,3%. Analisando os números de mortes naturais, constata-se que o mês de junho apresentou a maior variação de 2019 para 2020, 78,7%. O mês de agosto registrou aumento de 58% no número de óbitos e julho subiu de 57,9%. Entre os municípios rondonienses, quando comparados os números de óbitos ocorridos em 2020, com a média dos últimos cinco anos, as maiores variações aconteceram em Cunjubim, 62,5%, Itapuando Oeste, 51,4%, Porto Velho, 51,1%, Parecis, 50%, e Rio Crespo, 46,2%. Observando-se ainda que os homens morreram mais que as mulheres, eles foram responsáveis por 59,3% dos óbitos naturais e por 82,7% das mortes não naturais, que incluem acidente de trânsito, homicídios e suicídios. A pesquisa mostra ainda que em 2020 ocorreram e foram registrados 239 óbitos fetais em Rondônia, sendo que os meses de maio e julho apresentaram o maior número, 27 em cada mês. No total, 68,6% tinham 28 semanas ou mais de gestação. Também se aferiu que a mãe tinha idade entre 20 e 24 anos, em 27,6% dos registros. Abençinou a Cunjubim, 63,6% dos registros. Abençinou a Cunjubim, 64,6% dos registros. O que é isso?